Você gosta de covar dente? Delícia, né? Nossa! Gente, com essa pasta de dente, nova no mercado, você já passa, já lava o dente, a boca, e já sai do nível para outra galáxia. Você já é transportado pra lá de tão maluco que você fica. É! Servidores do presídio de mineiros no sudoeste goiano encontraram porções de drogas escondidas em tubos de creme dental. Zé Eduardo, o creme dental que revolucionou o mundo dos maconheiros. Boa noite pra vocês, Iubiê. Boa noite pra todo mundo. Cada artimanha tentam de todas as formas. Neste caso, foram duas ocorrências lá no presídio de mineiros, aqui na região sudoeste do estado, onde esposas dos presos tentaram repassar a droga em tubos de creme dental. Seguinte, no momento ali da entrega dos materiais, alimentos, também o material de higiene aos presos, pensam nas mulheres que ficaram nervosas, viu? Os policiais penais pressionaram a pasta, saiu o creme dental. Pressionaram de novo, saiu a danada da erva. Aí elas foram presas em flagrante, vão responder por tráfico de drogas. E de acordo com a diretoria geral de administração penitenciária, os presos que receberiam esses produtos, eles sofrerão sanções disciplinares, viu, Silviê?